Olá, tudo bem? A gente está começando mais um update, o update da semana, que é a última semana de outubro, ou seja, o ano voou, já estamos no final do ano e as tendências de primavera e verão já estão bombando por aí. Por falar em tendência, por lá na passo a pé, eu escolhi 5 tendências maravilhosas de calçados que vão bombar nesse nó de ano. Vamos conferir? Hoje estamos aqui na passo a pé, a mais nova parceira do update, para mostrar um pouquinho da coleção nova que chegou e eu, que não sou pobre em nada, já corri para cá e escolhi o meu top 5, que por algum acaso são as 5 tendências que vêm aí na coleção primavera e verão. Hoje em dia, no mundo da moda, a palavra de ordem é conforto, principalmente quando se trata de coleção primavera e verão, então eu fiz 5 escolhas que estão super na tendência e também são mega confortáveis. Vamos começar com a primeira, que é a Santa Lola agora, tem uma linha esportiva e é um tênis, gente, sério. Eu estava esperando muito essa moda do tênis vir à tona, para a gente poder andar bastante por aí, sem perder o conforto e também sem perder o estilo. Já o segundo item que eu escolhi é uma mega tendência que está vindo por aí, que é a transparência no verniz ou no PVC. Essa sandália juntou estilo, moda, tendência e conforto, porque tem esse salto, ó, que é um pouquinho mais quadrado, que dá mais estabilidade, que faz a gente ficar mais confortável e mais à vontade. Já indo para uma linha mais salto alto, um pouquinho mais elegante, eu vim para essa Anabella, que tem toda trabalhada em corda, tem de várias cores, essa é a branca. E eu amo quando o salto da Anabella é assim, gente, nesse detalhe aqui, que é todo de cordinha, eu acho lindo, incrível. Sinceramente, eu sou fã. Agora, nós vamos descer do salto sem perder o estilo. Se tem uma peça que está vindo com tudo, é a mule. Tem vários estilos, vários modelos. Eu escolhi esse daqui porque eu achei classudo, elegante e também super atual, que é esse pretinho da Santa Lola. Eu achei lindo esse detalhe, então é uma das minhas peças preferidas agora para a estação do ano. E é claro que a nossa querida e amada rasteirinha não poderia ficar de fora. Eu escolhi essa daqui da Santa Lola, que eu acho que vai ficar lindo, com shorts, biquíni, saída de praia, ideal para a gente usar não só na primavera e verão, mas como no ano inteirinho. E um detalhe que eu achei mega charmoso na rasteirinha foi esse nozinho, que deu todo um ar romântico, um ar mais delicado à peça e deu um pouquinho mais de estilo também. Bem, esses foram os meus cinco itens da parte de calçados preferidos aqui, na parte de conforto e estilo. Agora eu vou falar sobre bolsa. Quem não sabe, a passo a pé é autorizada a Vitor Hugo, que é essa marca Desejo da Mulherada. E eu escolhi três bolsas que, meu Deus, são incríveis. Vem comigo! Não tem como chegar aqui na passo a pé e escolher só um item. Então, eu, como já tinha dito, resolvi escolher três bolsas diferentes, três modelos diferentes da Vitor Hugo, que é essa marca Desejo, para mostrar para vocês. A primeira é essa backpack da Vitor Hugo, que tem esse tom de azul lindo. É um dos tons de azul que eu mais amo na vida. E como eu já estava falando de conforto, né, por que não mostrar essa backpack, que está super estilosa, está linda. É uma bolsa, assim, que você vai levar para a vida, com certeza. A segunda bolsa é a Grace, que é o Desejo da Mulherada. É uma das bolsas mais procuradas da marca. Eu escolhi esse modelo preto, que eu achei ele, assim, elegante, sofisticado. Ela tem um tamanho ótimo para caber tudo o que a gente precisa no nosso dia a dia e sem perder a elegância. E, por último, mas não menos importante, nós temos a Jessie, que é essa bolsa linda, que agora tem dois modelos de alça, o que é uma novidade da marca. Para quem você que gosta de usar ela um pouquinho mais claçuda, arrumada, perto do corpo, é só colocar no braço, como sempre. Ou, se você gosta de deixar um pouquinho mais despojada, mais solta, tem essa alça maior, que, para mim, é uma das alças favoritas da vida, porque eu sempre uso a bolsa um pouquinho mais caída, eu acho mais confortável para carregar. Então, essas são as minhas três escolhas hoje aqui da Vitor Hugo. Não tem como escolher uma só, as três estão lindas. Lembrando que a Passo a Pé é uma autorizada da Vitor Hugo, então você pode vir aqui e comprar sem ter medo. E essas foram as minhas escolhas aqui na Passo a Pé, que está com uma coleção nova incrível, linda, calçados, bolsas e roupas. Mas sobre roupas, vamos voltar aqui um outro dia para falar sobre a Carlota Costa, que é uma marca exclusiva aqui da Passo a Pé. Hoje, por exemplo, estou vestindo a Carlota Costa e, gente, a coleção está linda, está colorida, está florida. Então, fica ligado no update que a gente volta aqui na Passo a Pé para mostrar essa coleção nova. Tchau, 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 tchau. Gente, o que vocês acharam desses top 5 tendências? Eu, particularmente, sou fã do Mule e também da Anabella no verão, porque eu acho que faz todo estilo. A gente consegue ficar no salto e confortável. Lembrando que a Passo a Pé é revendedora autorizada da Vitor Hugo. Mostrei três modelos de bolsas que são um mais lindo que o outro, não dá para escolher só um. Agora a gente vai para o intervalo e já já volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.